Hoje eu tô aqui, nesse cenário lindo, maravilhoso, que eu tanto sonhei pra mostrar pra vocês justamente como que nós transformamos um quartinho da bagunça no nosso home office. A gente vai começar pintando esse quarto aqui, ó. E aí aqui a gente vai pintar de branco porque a gente quer um escritório bem clarinho. Essa casa é alugada, né? Então quando a gente alugou já tinha esse tecido aqui como papel de parede, mas ele é um tecido. E agora a gente vai arrancar ele e pintar a parede por baixo também. É, gente. A gente tenta não gastar, mas não teve jeito. Nós queremos sozinha uma das paredes lá. É uma parede cheia de triângulos. Vou colocar uma referência aí pra vocês. O montador acabou de ir embora, ele veio bem cedinho. Gente, a gente apanhou aqui pra pegar o melhor jeito de colar esses triângulos de forma assimétrica. E aí o que a gente tá fazendo agora é assim, ó. Medimos 37 centímetros da ponta do triângulo anterior. Então da ponta desse daqui até o próximo são 37 centímetros. Por quê? Porque o nosso triângulo tem 7 centímetros de altura. Aí eu já marquei aqui 37 centímetros, agora eu venho com o nível e colo ele bem retinho. Isso é porque a gente quer ele bem retinho, bem simétrico, né? Mas se você não se importa muito com simetria... Aí tudo bem, eu sou mergiviana, né? Então... Na real, assim, a maior dificuldade é em cima, né? Tem que fazer com a escada e tal. Na altura dos olhos é mais fácil. Ó, prontinho. Dá trabalho, viu, gente? Mas acho que o resultado vai compensar. Gente, já é 9 horas da noite, olha o estado que tá meu quarto. Meu pai veio aqui pendurar a prateleira pra mim e olha a zona que ficou. A gente afastou aqui pra fazer a parede de triângulos que não terminamos ainda. Que não terminamos ainda, mas já foi uma boa parte. Aí eu aproveitei e já pedi pro meu pai pendurar aqui pra mim, ó. Mas não arrumei nada, só pra usar o tempo dele mesmo. Tá até com plástico ainda. Aqui essa grade, essa telinha. Já colocou ali o meu quadrinho também. E aqui... Deixa eu afastar pra mostrar pra vocês. Ele já colocou aquela prateleira lá que eu falei pra vocês. Teve que pôr bem alto por causa da porta. Mas como eu falei, aquilo ali é só de apoio mesmo pra colocar alguns livros. Porque meus livros não cabem todos nessa prateleira, nessa estante, naquela outra do quarto, né? Então os livros mais antigos, assim, eu vou colocar lá. E é isso, por enquanto tá assim. Mas já são nove horas da noite, então o que eu vou fazer vai ser... Depois dá uma limpada naquela sujeira que meu pai fez. Terminar aqui essa parede. E arrumar, pôr a mesa no lugar. Eu ainda preciso ver se eu ainda vou fazer hoje... Colocar os livros que tá em cima da minha cama no lugar. Eu preciso dormir, né? Então não sei o que eu vou fazer. Se eu coloco hoje ou não. Mas é isso. Vou terminar essa parede aqui. Já já eu mostro ela pronta pra vocês. Oi gente, mais um dia aqui. Hoje é segunda-feira, ontem a gente não mexeu aqui no escritório. Hoje quero terminar ele. Falta dar uma limpada na minha estante antiga. Passar um paninho nos móveis novos que estão empurados por causa dos furos na parede. E falta colocar tudo no lugar, que é a parte mais gostosa. Eu não mostrei pra vocês, mas a gente terminou a parede de triângulos naquele dia. Eu vou virar pra mostrar pra vocês agora. Ó, parede prontinha. Olha que linda que ficou. Deixa eu vir bastante pra trás pra pegar ela inteira aqui, ó. Lá do teto até aqui embaixo. Ficou linda. Valeu cada trabalhinho, cada esforço. Ficou lindo, tá bem instagramável. Olha esse cantinho aqui, que bonitinho. Olha que coisa mais linda. Enfim. Aí o que eu vou fazer agora é limpar essa estante antiga, que tá bem amarelada. Então eu vou limpar com um cifre cremoso, ó. Eu até já peguei ele aqui. Aí eu vou limpar com ele. E aqui na mesa é só passar um paninho mesmo, que tá empoeirado, ó. Tava cheio de ferramenta em cima e tudo mais. Vamos lá, gente. Vou organizar essa primeira gavetinha agora. A gente já tem duas gavetas, né? O resto é tudo armadinho. Então nessa primeira gaveta eu quero guardar coisinha de escritório mesmo, tipo grampeador, durex, essas coisas assim. Com exceção de caneta, né? Que as canetas vão ficar em cima da mesa. Então eu peguei esse potinho aqui pra colocar as miudezas, tipo clips. Pelo menos por enquanto, né? Ainda não sei direito como eu vou fazer aqui. Então vamos descobrir juntos. Eu não tenho muita coisa também. Então, ó, tava até guardado no copo os meus clips e esses pregadorzinhos assim. É que eu acho que é clips também, né? Enfim, vou pôr aqui nesse potinho por enquanto. Aí eu vou deixar aqui também o apontador, eu acho, que é menorzinho. Aqui nessa segunda gaveta eu vou colocar os cadernos, gente. E talvez as pastas também que eu uso com mais frequência, não sei. Vou ver. Eu acho que não. Acho que se eu colocar as pastas aqui também vai ficar tudo muito cheio, tá vendo? Acho que eu vou colocar as pastas aqui no armadinho. Vou colocar só os cadernos, post-it, bloquinhos de anotação, essas coisas aqui na gaveta. Então, ó, tem esses cadernos que eu uso com mais frequência. Aqui uns bloquinhos. Meu planner tá aqui também. Depois provavelmente não vai ficar em cima da mesa, mas enquanto eu não arrumo em cima da mesa, ele vai ficar aqui. E aqui é basicamente isso. Eu não tenho muito bloquinho, muito post-it, só tem esse post-it velho aqui. E aí vai ficar aqui nessa gaveta, eu não quero super notar não, pra não ficar fazendo bagunça toda vez que tirar. Essa caixinha aqui, ó, que ficava na mesa antiga, que agora é a mesa do meu marido, eu vou deixar lá na mesa dele mesmo. E aí eu vou deixar com essa chave aqui lá dentro e eu vou colocar, acho que é o fone. Se eu mudar depois eu mostro no final pra vocês. E aí eu comprei pra ele também, esse joguinho aqui, ó, com três... Três porta-caneta. Ele nem usa caneta, na verdade, é mais pra enfeitar mesmo. E o meu era um roxinho antigo e eu só pintei de branco, que vai ficar aqui na minha mesa. Então, acho que eu vou colocar aqui pra ele, deixar na mesa dele um por enquanto. E os outros dois deixo aí guardado. E aí, só pra, né, falar que ele tem alguma coisa na mesa dele, eu vou colocar, ó, um lápis. Uma caneta, vou dividir as minhas canetas aqui com ele, mas na verdade a gente não usa quase nada nessas canetas. Eu uso as outras, tá no outro porta-canetas. Então, ó, dividi aqui com ele, só pra falar que tem. Mas ele vai pôr os eletrônicos ali na mesa dele, e aí depois eu vou colocando essas coisas lá. Não vou colocar agora ainda não. Agora aqui sim eu vou colocar as pastas, as pastas de contas pra pagar, aí coisas assim, coisas com mais frequência. E organizar as outras, distribuir as outras coisas que eu tenho. E aí eu vou acelerar o vídeo aí pra vocês verem. As pastas não couberam de comprido. Então eu vou colocá-las deitadinhas mesmo, porque eu não tenho tanta coisa assim. E aí se uma hora eu precisar do espaço, eu vou mudar elas de lugar. E essa prancheta aqui, ó, bem velhinha, eu uso só quando eu colorir. Aí eu coloco o papel aqui, pra ver que tá tudo mexadinho. Então eu vou guardar ela, porque eu uso pra isso. Eu vou pegar ela, porque eu vou pegar ela. Oi gente, tudo bem? Alguns dias já se passaram. Eu nem terminei de gravar aqui o escritório pra vocês, porque tinha aquela visão geral, sabe? Porque tinham algumas coisas ainda pra pôr no lugar. Mas a gente resolveu mudar uma coisinha e eu vou mostrar pra vocês. Vocês nos viram montando essa mesa aqui do Etni, que é a mesa que a gente já tinha antes. O que que aconteceu? A princípio era uma mesa nova pra mim e ele ia continuar com essa mesa. Não, eu não preciso de outra mesa, não, essa mesa tá boa, pra que gastar dinheiro com isso? Mas quando ele viu a minha mesa, ele se apaixonou e viu o quão feio ficou a diferença dessas duas. E o que que a gente fez? A gente comprou outra mesa igualzinha a essa. Igualzinha a minha, só que preta, porque o escritório é branco e preto, né? E aí acabou de chegar. Por isso que eu tô gravando pra vocês, porque o montador também já vai vir. Consegui já pedir pra ele vir, o mesmo montador daquele dia. E aí ele vai montar aqui. Então, vai ficar tipo um C, sabe? Essa parede toda aqui rodeada de mesa. Vai ficar um vãozinho aqui no meio, porque vai sobrar ali uns 20, 30 centímetros. E aí a gente ainda vai decidir se deixa um vão entre as mesas aqui. Ou se deixa um vão atrás mesmo, a mesa desencostada. Enfim, é isso. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar aqui rapidinho e vou mostrar pra vocês, porque o montador já tá chegando, pra ele poder ter espaço aqui pra montar. E aí já vou tirar aqui os tripés também, o tripé e a ring light. Se você ainda não viu, tem vídeo aqui no canal onde eu mostrei a ring light, tá? Que chegou também depois que eu comecei a arrumar o escritório. Ó, gente, mesa montada. Ela é igualzinha a minha. A única diferença é que ela é preta e é um preto fusco. O que eu particularmente não gostei muito, que fica cheio de manchas. Acabei de passar um pano pra tirar as marcas, né, do montador e ficou com mancha do ultramóveis. Então, acho que não pode passar o ultramóveis nela. Talvez só um paninho úmido mesmo. Bom, enfim. Vou mostrar pra vocês. Aí aqui, ó. Igualzinha a minha, tá? E a minha tá com essa zona toda, que é as coisas que estavam na mesa antiga. Mais as minhas coisas. E agora eu vou organizar. Vou pedir primeiro pro marido colocar o computador aqui. E aí depois fica mais livre pra eu organizar ela. Vocês sabem que é a parte que eu amo fazer, né? Mas, ó. E aqui no meio sobrou o vãozinho mesmo, que eu falei. Que é um espacinho certinho pra pôr uma lixeirinha. Que a gente não comprou ainda. Ainda bem. Porque é que eu ia comprar, não ia caber ali, não. Então, aqui meu marido já posicionou aqui o computador dele. Ele só não ligou ainda, porque a gente ia furar aquela parte ali de baixo por trás. Pra deixar o estabilizador lá. Então, ele só meio que posicionou mesmo. Não tá ligado ainda. E aí agora eu vou arrumar o resto. Então, aqui, ó. Eu já deixei a caixinha com fone. Aqui o porta-lápis. Aqui tá o porta-celular, ó. Aqui eu coloquei o carrinho dele. Já tava na outra mesinha. Aí, aqui no armarinho, na parte de cima, eu vou colocar os nossos DVDs. E na parte de baixo, eu vou colocar umas caixas. As caixas vazias, mas que é bom guardar, né? Tipo, do celular, do tablet, coisas que ainda estão na garantia. Então, caso de problema, ou a gente queira vender, ainda tem a caixinha. Então, é isso que eu vou colocar aqui. Gente, meu marido mudou a mesa de novo. Porque ele furou. Aqui que eu falei pra vocês que ele ia furar, ó. Tá vendo? Aí ficou guardadinho ali. As coisas feias, né? Os fios e tal. E aí... Ele mudou aqui a ordem que ele não tava gostando do notebook do computador aqui nessa parte. Aí, ele colocou o notebook ali. O monitor, o teclado, o mouse ficou aqui. E aí, ele já arrumou o resto da mesa dele também. Só que eu ainda vou mexer em algumas coisinhas. Provavelmente, mudar essa caixinha aqui. Porque ele colocou os carrinhos dele aqui. Achei que ficou meio entulhado, sabe? É o lado dele. Ele tem que deixar do jeito que ele quer. Mas, se eu puder ajudar de alguma forma... Porque, pra mim, ficou muito entulhado. Até acho legal ter um ou dois carrinhos aqui. Mas, todos não me agradam. Mas, não tem que me agradar, né? Então, pra tentar dar uma desentulhada, eu vou tirar aquilo ali que ele colocou ali. E colocar em outro lugar. Aí, desse lado aqui, ó... Ele fez uma estaçãozinha aqui de carregamento. Esse negocinho aqui tá só pro fio não correr lá pra trás. Aí, ficou aqui o meu suporte de celular e o dele. Mas, eu acho que eu vou tirar também. Porque, quando tá carregando, o fio não chega até aqui. Então, não tem porquê ficar aqui. O suporte de celular é mais pra quando não estiver carregando mesmo. E o porta-lápis dele ficou aqui. Eu quero pôr algum verdinho aqui nessa mesa. Alguma plantinha. E aí, tem os... Os porta-caneta que sobrou. Que eu falei pra vocês. Que era o pequeno, médio e o grande, né? Esse, se eu não me engano, é o médio. O que é que eu vou tentar fazer? Vou tentar pegar algum recipiente de plástico transparente. Pra pôr dentro dele. E pôr uma plantinha de água. Porque aí, vai ficar parecendo que tá aqui só, sabe? Se for transparente. Eu vou ver se vai funcionar. E aí, eu mostro pra vocês. Aí, aquele dia, né? Porque eu tô gravando esse vídeo em vários dias, gente. Vou gravando conforme vai acontecendo as coisas. Aquele dia, eu tinha organizado aqui. E eu já nem lembro mais se eu cheguei a mostrar tudo pra vocês. Mas couberam todos os nossos DVDs ali. Os nossos não, né? Os meus. Porque todos esses DVDs da minha época de solteira. Então, couberam todos os meus DVDs ali. E aqui são caixas, ó. E aqui, ele colocou as coisinhas dele. Que são as coisinhas que eu acho feio. E aí, acabou ficando aqui dentro. Então, tem dois cofrinhos que eu não sei nem porque que ele guarda. Ali tem um binóculo, uma caneta. Um negocinho de luz. Essas coisas assim. E aí, ficou aqui dentro. Aí, agora eu vou finalmente organizar essas duas gavetas dele. Que sobrou, que são as gavetas que estão vazias. E aí, aqui vai ficar mais a parte de cabos, HD, pendrive, fone. Essas coisas. Que tá tudo entulhado lá na sala. Ó, esse daqui é o meu rack da sala. Tem vídeo aqui no canal, já faz um tempo. Mas quando nós compramos esse rack e eu organizei essas gavetas. Eu mostrei pra vocês. Se eu lembrar, vou deixar o link aqui no box de informações. E aí, quando eu arrumei, ficou tudo lindo e maravilhoso. Só que depois a gente começou a comprar coisas. E aí, começou a entulhar aqui. Então, tá vendo? Tem cestinha. Mas, tem tanta coisa que tá bufando da cestinha. E meu marido não ajuda, né? Porque ele só consegue manter a organização quando está tudo arrumadinho. Então, aqui ó. Eu vou tirar o que não tem necessidade de ficar aqui. E vou levar lá pra mesinha dele. E aqui também. Só vou deixar aqui na sala, tipo... E essas coisas assim, ó. Como a gente tem umas coisas aqui de emergência, sabe? Então, tem pilha, tem cola, tem vela, tem fósforo, tem lanterna. Essas coisinhas eu vou deixar aqui. E essas coisinhas de jogos dele também. Tem esse negócio aqui. Tem o óculos de realidade virtual. Aí, essas coisas eu vou deixar aqui. O resto, provavelmente, vai pra lá. Então, eu vou selecionar tudo. E já, já eu mostro pra vocês. Tchau, 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 tchau. Pro vasinho que eu comentei, eu peguei esse potinho aqui. E aí, vamos ver se ele cabe aqui dentro. Ah, coube, ó. Mas não fica muito camuflado, né? Ah, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Eu não sei. Eu vou experimentar pôr a plantinha aqui. E aí, a gente vê juntos. Vou lá pôr água e pôr a plantinha. Na verdade, eu queria algo maior, sabe? Mais alto. Mas não tenho nada aqui. Então, eu vou tentar assim mesmo. Ó, gente. Eu tenho essa folha de examinou cuca aqui. E aí, a ideia era colocar ela aqui, ó. Mas não ficou legal. Olha como ela fica tombada. Porque essa base aqui é muito larga pra ela. Aí, eu peguei esse vasinho aqui e vou deixar nele mesmo. Meu medo é ele tombar, sabe? Mas eu acho que vai ficar legal. Quer dizer, na verdade, eu vou ver como que fica aqui o contexto geral. Essa examinou cuca aqui, ela tava meio podrinha. E aí, ela caiu do meu vaso. Aí, eu cortei a parte podre. Tava lá no meu outro vaso com água pra enraizar. E aí, eu tava pensando que ia ficar legal aqui, deixar ela enraizar aqui. Tá vendo que as folhinhas aqui, tá até meio amarelada. Porque eu tava doentinha aqui, só que tá bonito. Mas não tá tão amarelada como tá aparecendo no vídeo, não. Enfim. Vou deixar aqui. Não sei ainda se vai permanecer. Mas, por enquanto, eu vou deixar pra ver se eu gosto dela aqui. Então, aqui, por enquanto, ficou assim, ó. Tirei a base do meu celular dali. E só isso que mudou ali. E aqui, ó, tirei aquela caixinha e coloquei a plantinha. Não tenho certeza se vai ficar assim. Esse fio aqui é da minha luz. Mas, por enquanto, vai ficar. E pelo menos até amanhã, pra eu ver o que que eu acho. Agora, aqui é a gaveta. Deixa eu mostrar como ficou, ó. Coloquei essa caixinha aqui com o organizador das coisas que a gente usa com mais frequência. Então, tem essa parte aqui da minha ring light. Tem o negocinho de abrir o celular. Tem esse HD, que é o HD do uso. Aqui tem os adaptadores pra usar, por exemplo, o teclado no tablet. A gente usa esse adaptador. Aqui, mais escondidinho, eu coloquei todos os fios. Fios eu nem sei pra que que é cada fio. É meu marido que sabe. Mas, eu coloquei ali pra não ficar jogado. E ali também tem carregador portátil. E acho que é só. Ainda sobrou espaço aqui pra organizar minhas coisas quando for necessário. Aqui na gaveta de baixo, ficou uma caixinha só com fones. Tudo isso aqui é fone. E aí, o fone que a gente mais usa ficou aqui por cima. Aqui do lado, ficou essa cestinha com pendrive e cartões de memória. Na verdade, só os adaptadores, né? Cartão mesmo só tem um ali. Mas, tá cheio de pendrive e cheio de adaptador. Aqui, nessa outra caixinha menor, são só lentes pra celular, tá? Então, tem duas ali naquela bolsinha e mais duas aqui. E aqui, ficou outro HD, o que tá cheio. A câmera antiga e o carregador da câmera. E um outro negocinho ali de entrada USB, que ia ficar muito cheio lá em cima, junto com os cabos. Então, ficou assim, organizadas as gavetas. Meu marido não precisa de uma gaveta de coisas de escritório como a minha. Primeiro, porque já tem a minha. E segundo, porque ele não usa, gente. Ele é totalmente adepto à tecnologia. Então, ele não usa essas coisas de papelaria, não. Mas, se precisar ter, tem a minha gaveta, né? E segundo, porque ele não usa as gavetas.